Bem-vindos ao Se É Ou Não, o programa de debate do amanhã.pt. Esta semana debatemos o que será preciso mudar na saúde. E a pergunta é, o modelo de direção executiva do SNS e das unidades locais de saúde precisa mesmo de ser reformulado? É execuível concretizar medidas de governo em apenas 60 dias? Simplificar a estrutura de comando vai resolver os problemas estruturais da saúde em Portugal? Ora, o programa do novo governo é o pretexto para fazermos perguntas e obtermos respostas de especialistas no setor. E, pois bem, comigo tenho Helena Canhão, diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa, médica e professora. E também Adalberto Campos Fernandes, professor da Escola Nacional de Saúde Pública, administrador do Instituto de Medicina Molecular da Gulbenkian e ex-ministro da Saúde. Obrigado a ambos pela vossa disponibilidade. Já sabem que tem cerca de um minuto cada para apresentar a sua tese, a ideia de cada um. Pois estamos em debate e podem-se interromper à vontade. Temos 25 minutos, mais ou menos, e apenas uma nota para quem nos está a acompanhar, que este programa está a ser gravado no dia a seguir à apresentação do programa de governo. Helena, comece por si. Qual é a sua visão do que é preciso mudar e respondendo a algumas destas perguntas? Obrigada, cumprimento-vos aos dois. Eu acho que nós temos uma saúde que precisa de uma grande mudança e precisa de reformas. E, portanto, há muitas coisas para fazer. Provavelmente 60 dias não vai ser possível instituir e implementar muitas mudanças, mas eu concordo que é preciso uma reforma. Quando, no início da anterior legislatura, nós começámos a ouvir falar de um ministro e de um diretor executivo, em termos de conceito, pareceu à maior parte dos especialistas que era um bom conceito termos alguém mais dedicado ao componente político e ao componente executivo para o nosso Serviço Nacional de Saúde, que tem 45 anos e que é muito importante, mas que, ao longo dos anos, com todas as mudanças que têm havido, populacionais, de ambiente, das doenças, do tipo de doentes, das populações que temos, precisa de se ir adaptando para servir bem a população. E ter um diretor executivo preocupado com isso seria uma boa ideia. Foi escolhida uma pessoa que todos nós respeitamos e que sabemos o seu valor como técnico e uma pessoa que tinha uma estratégia para mudar e para introduzir algumas reformas, mas o que é um facto é que nós não vimos essas reformas serem implementadas. Podemos até, eventualmente, discutir aqui algumas razões, mas acabámos por não ver efeitos dessas medidas e, portanto, agora está na altura de nós começarmos a ver, efetivamente, estas reformas a acontecerem e, portanto, penso que este novo governo tem as condições, apesar de todas as dificuldades, obviamente, por não ter uma maioria ou não ter uma base de implementação na Assembleia da República em suporte a que seja muito marcado, mas o que é um facto é que, se as medidas forem boas, eu estou convencida que quem está na Assembleia da República são pessoas responsáveis e que saberão atender a isso e às necessidades que o nosso país tem. Muito bem. Vamos já conversar a seguir. Alberto, qual é a sua visão relativamente a algumas das perguntas que são um bocadinho provocatórias para início do debate? Obrigado a ambos também e dizer o seguinte. Eu há muitos anos que defendo e tenho escrito repetidamente sobre isso, de que a saúde deve ter continuidade estratégica, quer dizer, a saúde e o sistema de saúde e as respostas e os cuidados têm uma dimensão transgeracional, quer dizer, aquilo que nós decidimos enquanto ministros hoje tem implicações assim que 10, 15 anos e, portanto, não é um setor por um lado onde seja possível fazer reformas do tipo fast food, quer dizer, não existem reformas instantâneas na saúde, existe de facto um contínuo. Eu dou sempre o exemplo da mortalidade infantil que hoje Portugal celebra sempre como um dos seus melhores indicadores e é um trabalho feito no tempo da ministra Lina Orbeleza por um estado-estado extraordinário, que foi o doutor Albino Aroso e que teve uma consequência e uma sequência ao longo das décadas que fez com que Portugal hoje tenha, de facto, um dos melhores indicadores em termos mundiais. Portanto, deve haver continuidade nas políticas, deve haver continuidade estratégica, mas para isso é preciso que aquilo que são os grandes blocos que em Portugal polarizam o poder executivo, que tradicionalmente tem sido o Partido Socialista e o PSD, tenham vontade de se entender sobre esse aspecto. Eu creio que foi um erro ter sido aprovada uma nova lei de bases de saúde que excluiu um entendimento central, porque era previsível que a seguir ao Partido Socialista viria inevitavelmente um governo liderado do Partido Social Democrático. E esse erro eu falo porque, enfim, fui o promotor de uma outra iniciativa a quem pedi até a condução da produção desse instrumento legislativo à doutora Maria de Belém Roseira e depois acabou por ser aprovada uma lei de bases, muito à esquerda, e que partiu a ideia de uma continuidade estratégica forçosamente. Portanto, hoje estaríamos melhor na continuidade de saber se a direcção iniciativa continua ou não continua, se este modelo de reforma é bom ou não é bom. Eu pessoalmente acho que este modelo de reforma tem muitas das coisas que eu escrevi no programa do governo de 2015, que é o princípio bom, universal da integração de cuidados. Tem outros aspectos menos positivos, eu acho que os hospitais universitários não podem ser unidades locais de saúde, porque não são, são unidades nacionais de saúde e têm, de facto, uma dimensão de inovação e de responsabilidade na investigação e no ensino que os afasta da ideia de local. Mas, portanto, não vejo, por um lado, esta ideia de que um governo chega a fazer a reforma do sistema de saúde. É impossível. As reformas são contínuas e demoram 5, 10, 15 anos. Para isso é preciso haver um entendimento estratégico. Não se pode chamar pacto de regime, porque em Portugal, como sabe, há uma aldergia a esta expressão. E agora há também uma nova, um novo axioma negativo, que é de atenção, entendimentos entre o PS e o PSD, cuidado, porque é o bloco central. Ora, tudo isto não serve ao interesse público e, portanto, é evidente que o PS e o PSD têm que se entender sobre matérias que são matérias de regime. E a saúde é uma matéria de regime, é uma matéria que diz respeito ao conjunto das gerações. Se a direcção executiva, que foi criada, como eu tenho sempre dito, de suptão, a ideia em si é boa, mas foi feita a correr, claro que sai um estatuto com algumas dificuldades, sai um conflito de competências, porque desaparecem umas coisas e aparecem outras, e o tempo nestas coisas são fatais, não se pode mexer numa estrutura que custa, em termos de, que tem uma responsabilidade de 150 mil profissionais, com um orçamento que já se aproxima dos 17 mil milhões de euros, e dizer que em 15 dias ou em 3 semanas isto está tudo a resultado, evidentemente que não. Vou-lhe dar um exemplo. Se as ARS compravam vacinas para os centros de saúde durante 40 anos, e de repente eu acabo com as ARS na quinta-feira, na segunda-feira a estrutura nova não sabe onde é que vai comprar as vacinas. E portanto, primeiro, de pré-ECBem não há quem. Eu, quando foi do debate eleitoral, da esquerda, pré-eleitoral, eu até dizia que esta ideia de que nós temos que ser muito dinâmicos, ter muita ação, é boa, mas quer dizer, mas a ação pressupõe conhecimento, análise e uma decisão ponderada. E depois decidi rapidamente, mas é em cima de um conhecimento. A precipitação não é boa, conselheira, e eu espero que, apesar da lei de bases não ser agregadora, ser divisiva, porque divide o Parlamento ao meio, com forças políticas que têm uma visão ultrapassadíssima dos sistemas de saúde, sejamos claros, o pensamento político sobre sistemas de saúde da extrema-esquerda em Portugal é quase tão bizarra como a dos liberais que querem fazer do setor da saúde um grande mercado, quando em toda a parte do mundo se provou que, sendo o setor da saúde um quase mercado, ou um mercado onde o Estado tem que intervir para regular diferenças, isso seria absolutamente irresponsável. A direcção executiva poderia não estar a funcionar, como estava a referir há pouco? Porquê? Restrições orçamentais? Porque às vezes desenha-se um determinado modelo, escolhe-se até a pessoa certa, mas depois a coisa não funciona, na sua opinião, pode acontecer porquê? Numa fase inicial, demorou bastante tempo a perceber-se quais eram as competências e o que é que estava debaixo da direcção executiva, onde é que o diretor executivo poderia intervir ou não, o que é que a sua equipa poderia fazer, e ao mesmo tempo, e foi há pouco falado, as várias instituições, a CSS, a ARS, toda esta complexidade, mesmo a própria Direção-Geral de Saúde, toda esta complexidade de organizações e de instituições à volta do SNS, requeriam definições e reposicionamentos, e, portanto, houve algum atraso neste início de funções no terreno. Eu penso que também não é alheio o Ministério das Finanças a este facto e à dificuldade de atuação, por exemplo, em áreas como a saúde mental, que já estavam com a sua direcção no terreno, a Coordenação Nacional de Saúde Mental, a implementar medidas, e depois, com a introdução do diretor executivo, mais uma vez, fica-se na dúvida e nos terrenos cinzentos de quem atuar e como. Mas, desculpa, Helena, mas do ponto de vista, enfim, interrompo-me-se à vontade, mas do ponto de vista orçamental, e agora há uma expectativa, nomeadamente das corporações profissionais, dos médicos, uma série de outras pessoas profissionais de saúde, que sejam satisfeitas uma série de expectativas e necessidades de funcionamento. Significa que é necessário mais dinheiro para a saúde? Não pode ser. Sim ou não? Não pode ser. Isso seria, vamos lá ver, eu às vezes pareço que sou financeiro ou que sou um suporter do Ministério das Finanças, mas eu sou cidadão que pago impostos e que sei que as escolhas, as más escolhas ou as más decisões, agarrotam sempre sacrifícios sobre a população que as têm que suportar. Ora, o Ministro de Palma Macedo, na Troika, no Governo da Troika, teve um orçamento de 8.9, despesa pública. Eu tive 9. E estamos a falar que, naquele período, 15-18, nós tivemos o período com maior atividade do SNS desde sempre. Desde então, até agora, passámos de 9 mil milhões para 17 mil milhões e, como dizia bem, ainda não resolvemos o problema das carreiras e da valorização de todos os profissionais. Eu pergunto onde é que nós queremos parar? E caímos, ingenuamente, na ideia que é muito querido aos stakeholders, naturalmente, àqueles que dependem do sistema porque o SNS alimenta o mercado farmacêutico, o mercado dos dispositivos, tudo isso, e, portanto, é muito fácil este discurso dizer que as coisas correm mal. Não há um médico em Louras para atender as grávidas porque há subfinanciamento. Esta conversa do subfinanciamento sendo real é perigosa porque, então, se passarmos de 9 mil milhões para 17 mil milhões e continuamos a reclamar mais financiamento, bem, então vamos dar metade do orçamento do Estado à saúde e continuamos a ter subfinanciamento. É preciso calma, é preciso perceber que há escolhas, há modelos de organização e de financiamento que têm de ser discutidos. Louros não têm problemas de falhas de resposta hoje, agudas, por falta de financiamento. Têm, pela absurda, a decisão de acabar com a parceria pública ou privada. Isto é gestão. Mas isso era outro tema que eu queria introduzir, que é o tema das parcerias públicas. Mas isso, eu queria só para esclarecer, quando eu estava a dizer, por exemplo, problemas da finança, não é pôr mais dinheiro, não é pôr mais dinheiro em cima, até porque com o PRR, nós temos tido dinheiro extra e financiamento extra. Nós estamos com problemas de execução, por exemplo, em relação ao PRR, mas não é pôr mais dinheiro. dinheiro. O que nós temos é de olhar para a saúde que temos agora, a população que temos agora. Como eu disse, ao longo destes 45 anos, a população envelheceu, há muito mais inovação e novos dispositivos, novas técnicas cirúrgicas, setentes, uma série de produtos novos, que são naturalmente mais caros, mas o que precisamos não é de mais dinheiro. Mas, por exemplo, a integração dos cuidados é fundamental. Nós, neste momento, os doentes que existem no Serviço Nacional de Saúde e no Sistema de Saúde, são doentes muito mais complexos do que eram antes. e o que nós tínhamos há muitos anos era um médico que tinha uma relação quase holística com o doente e que conseguia tratar do doente como um todo. A pouco e pouco, uma necessidade de especialização enorme, porque surgiram novos conhecimentos, foi preciso que houvesse uma especialização, mas agora estamos novamente a ter doentes que não têm uma doença, que têm várias doenças, que são complexos, e nós precisamos ter cuidados integrados. Não faz sentido não ter equipas multidisciplinares. Eu estou totalmente a dizer e temos que ser justos. A integração de cuidados, através de um modelo que se chama ULS ou qualquer uma designação que possa existir, vai nesse sentido. Exatamente. Os cuidados não têm de dar enfatias, separadas, cada um no seu canto. E andarmos a referenciar. O que a Helena diz é muito importante neste aspecto. Uma ULS na guarda tem provavelmente que mapear um conjunto de respostas diferente do que uma ULS em Aveira, porque a população é mais envelhecida, é mais isolada, pode ter problemas de subnutrição, de saúde mental, etc. Agora, eu saúdo, aliás, a ideia do programa atual do governo, do novo governo, de transformar um pouco a ideia do ULS, que é boa para a integração, na ideia de sistemas locais de saúde. Porquê? Porque nós temos que trabalhar em rede e em colaboração. Nós criamos o sistema local de saúde em Évora. A dimensão pública está lá, um novo hospital que está a ser, felizmente, lançado em 2017 por nós e que havia de ser inaugurado durante o segundo semestre deste ano. Cuidados de saúde primários e continuados. Provavelmente há falta de médicos de família. Então, o sistema local de saúde de Évora, tendo o pilar público a procurar ser cada vez mais eficiente, até ele ser integralmente eficiente, pede ajuda ao setor social e pede ajuda ao setor privado. Porque, repare, esta ideia, repare, isto é muito importante ser dito, porque os que diabolizam o setor privado e que dizem quando se faz um acordo com os privados para responder a necessidades imediatas das pessoas que nós estamos a alimentar e enriquecer, os capitalistas, eu pergunto se, por acaso, também não querem acabar ou desistir de comprar medicamentos à indústria farmacêutica. Porque se há indústria capitalista no mundo, detida por acionistas e por serólogos, impérios absolutamente fabulosos, e se há pessoas da família dessas pessoas que defendem isso, que são salvas por esses medicamentos, que infelizmente, para a despesa pública, são medicamentos muitas vezes muito caros, são esses. Portanto, esta conversa é uma conversa que as pessoas, no seu concreto, no seu íntimo, já perceberam que transitou em julgado. A questão das parcerias público-privadas. Claramente que se em algum local, por razões de geográficas, demográficas, económicas, for mais eficiente eu ter um hospital público, a ser gerido por uma entidade privada, como era o caso de Loures. Não há nenhum problema sobre isso. Se um dia podemos transitá-lo para uma gestão pública porque as coisas estabilizam, não há problemas, também não. Portanto, a ideia do sistema local de saúde, a ideia da colaboração, da partilha, em que o Estado é claramente vigilante, atuante, controla e fiscaliza, e faz a provisão dos cuidados, na sua maioria esmagadora, porque a maioria dos cuidados prestados em Portugal são públicos e continuam ao setor. E mesmo agora, só acrescentar, e mesmo agora, nos hospitais públicos há vários serviços que estão contratados no privado. Pessoas que têm, por exemplo, fazem uma ressonância ou um exame de medicina nuclear e que fazem no privado. Isso já existe e é feito através do hospital público. Mas esta necessidade de sistema local é fundamental porque nós o que precisamos é de ter uma integração entre o componente social, por exemplo, com o apoio domiciliário que é tão necessário para os nossos idosos e que evita internamentos hospitalares, que é um dos grandes problemas que nós temos, são internamentos hospitalares que não são para casos agudos porque a pessoa não pode ficar em casa porque não tem apoio para estar, mas que se tivesse um, podia ter uma hospitalização domiciliária, cuidados de enfermagem no domicílio e evitar, por exemplo, o internamento hospitalar que é muito mais caro e não é a melhor solução para muitas pessoas. Temos os municípios que têm de ser parceiros ativos nesta solução, quer da saúde, quer do bem-estar, da qualidade de vida, ter outros profissionais de saúde nos cuidados de saúde primários, porque nós estamos sempre muito focados nos médicos, nos enfermeiros, mas há muitos outros profissionais de saúde que podem fazer a diferença no bem-estar e na saúde das pessoas e isso integrado é o sistema que nós precisamos e que pode ser, como o Adalberto disse, fornecido quer por privados, quer públicos, obviamente tendo como garantia que o bem público tem de ser defendido e quando estes contratos são feitos, têm de ser feitos de uma forma que preserve quer o erário público, quer o controle do Estado sobre estes acordos. Eu queria lançar-vos dois exemplos de medidas do programa e perguntar se há cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas sem médico de família atribuído e, portanto, há uma promessa do governo de que vai haver um médico de família, com certeza, para todos os portugueses e depois a própria questão da atribuição de vossas a todos os utentes cuja consulta ou cirurgia supera o tempo máximo de resposta garantida. Isto realmente vai ser eficaz? Isto é isso que eu vou fazer? Eu sou suspeito porque a portaria que está a ser evocada foi dirigida por nós em 2017 com a revisão dos tempos máximos de resposta garantida e começamos por aí. Nós, cidadãos, temos direitos e temos deveres. Os nossos deveres são cumpridos, nós pagamos os nossos impostos. Ou seja, nós todos os dias pagamos os nossos impostos. O que é que nós esperamos? Que o Estado, independentemente da gestão governativa do momento, quem está de plantão, seja um governo do PS ou do PSD, me devolva, na proporção daquilo que eu faço ou das minhas contribuições, devolva serviços públicos. Os suecos não querem baixar impostos por uma razão muito simples de ter serviços públicos fantásticos. E, portanto, eu não tenho que ver se tenho um problema de saúde. Eu não estou especialmente preocupado se quem está a gerir o Hospital de Dores da Engenharia Isabel Vaz ou se é o senhor António José, gestor público. O que eu tenho é um problema de saúde, tenho uma necessidade, vou lá se for atendido. E tenho a garantia pública de que o Estado respeita a Constituição da República e me oferece cuidados de saúde adequados, de qualidade e em tempo adequado, em tempo certo. Este é o princípio. É um bom caminho de que eu tenho uma necessidade de saúde, tenho que ser satisfeita num prazo de 30 dias, tenho que ser satisfeita. Médicos de família. Nós, em 2018, tínhamos apenas 400 mil pessoas sem médico de família. Depois, por razões que eu admito têm a ver com o pico das reformas, das aposentações, naturalmente que esse descoberto foi feito. Mas é preciso terem atenção em várias coisas. Primeiro, há 1 milhão e 600 mil portugueses que não vão aos setos de saúde, não querem ir. Nós temos que, então, olhar para isto e dizer assim, então, não tendo nós resposta para todos, vamos definir prioridades, o governo anunciou o programa. Mas não vão por causa das filas de espera? Não, porque vão ao privado ou porque são jovens ou porque não têm interesse em ir. Portanto, nos seus juízes abdicam desse direito. Abdicam desse direito. Então, não deveria haver um sistema mais flexível que fizesse com que, por exemplo, as pessoas mais idosas, mais vulneráveis, as crianças, os adolescentes ou as pessoas com necessidades especiais tivessem obrigatoriamente sempre resposta pública? Segundo, há cronicamente locais do país, eu lembro do Conselho de Sintra onde o presidente da Câmara, Basílio Horta, fizemos um programa brutal de construção de centros de saúde novos e a frustração dele que no fundo tinha os centros de saúde todos novos com investimento até do município e não tinha médicos de família que quisessem ir para lá. Até nós termos essa plenitude de oferta pública, há que eventualmente criar modelos diferentes de OSFs como são os OSFs do tipo C em que podem ser geridas por cooperativas de profissionais, de médicos e de enfermeiros, podem ser contratadas no setor social. Repare, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados é em cerca de 90% dos casos gerida por o setor social. Qualquer um de nós não tem nenhum problema e ficará satisfeito se o hospital público do seu concelho, da sua zona, o seu centro de saúde, lhe der as respostas, com certeza que nós ficamos muito felizes. Agora, se por razões conjuntorais de reformas, de falta de recursos, de falta de médicos, porque os médicos são bem muito escasso, como dizia a Helena, nós temos hoje um princípio de superespecialização médica. Há cada vez mais médicos que sabem quase tudo sobre quase nada. E, portanto, a ideia de que nós temos hospitais generalistas pelo país todo é uma ideia que não existe em Portugal, não existe no mundo. Nós temos que ter como meta, a médio prazo, ter um serviço social de saúde eficiente, que responde, que responde no máximo das suas capacidades, mas sempre que não for possível, o cidadão não tem culpa nenhuma. E eu tenho dito e termino com esta reflexão. A política sectária que radicaliza o discurso e o posicionamento por razões ideológicas não tem o direito de sequestrar as pessoas e de sacrificá-las em nome de uma obsessão que é uma obsessão estritamente ideológica. Esse ponto de vista, o ideológico, acaba por destruir imensos direitos às pessoas e não é razoável. O ideológico extremista não é razoável, independentemente do lado se é a esquerda ou se é a direita. Nós partirmos do princípio que por ser privado é desonesto ou partirmos do princípio que o sistema tem de ser cego e olhar para todos de uma forma igual, isso não é o mais justo para as pessoas. Nós temos populações vulneráveis que precisam muito mais do que outras populações e o sistema tem de conseguir discriminar e oferecer o serviço que as pessoas precisam e não o serviço igual para todos. Porque se nós temos pessoas que são mais pobres, nós temos imensos doentes que não conseguem comprar medicamentos, que não conseguem ter acesso a exames complementares e são pessoas que, se o Estado não lhes fornecer esse serviço, nunca o vão conseguir pagar e nunca vão fazer esse exame, mas temos outras pessoas que até preferem não ir para um centro de saúde e ter o serviço de ser prestado noutro local e, portanto, temos que ter flexibilidade para, obviamente, dentro de limites que sejam razoáveis e quando a nossa liberdade também só pode ir onde não interfere com as liberdades dos outros, como sabemos. mas temos que ser mais flexíveis, não podemos estar rígidos numa ideologia do que o que é público é bom, o que é privado é mau e não resolvermos os problemas das pessoas presos a essa ideologia. Bem, eu tinha uma série de perguntas, mas nós já estamos a derrapar no tempo, mas agora, se me permitem, no momento em que este programa vai para o ar, portanto, sexta-feira, dia 19, entretanto, já terá sido lançado um livro que o meu amigo apresenta reunindo contributos de várias pessoas. Temos o provércio, muito obrigado, ter aqui uma das brilhantes coautoras, portanto, é um trabalho coletivo que, no fundo, é feito sobre esta dupla lead de 50 anos de democracia, 45 anos de serviço nacional de saúde, enfim, profaciado pelo nosso Presidente da República e que será apresentado pelo Dr. Luís Marcos Mendes. O que é que está aqui? Está aqui uma paragem reflexiva de várias pessoas com várias origens, de pensamento político, profissional, etc., que dizem que a viagem até aqui foi uma boa viagem. Foi uma boa viagem no plano dos direitos, da liberdade, da respiração coletiva, daquilo que é a construção de uma sociedade democrática cidadã, ainda a perseguir muitos dos direitos que faltam e que nos 45 anos do SNS, enfim, na idade média da vida, hoje, porque 45 anos é quase juventude, nós temos, de facto, uma perspectiva de longevidade muito positiva feito de muito caminho para fazer pela frente. Muito sucesso para o livro, eu valorizo muito estes contributos cívicos e agradeço muito a vossa disponibilidade. É a ditadura do tempo, é tudo. Já sabe que pode ver o debate que reúne especialistas e não-todólogos aqui no site, amanhã.pt, que está no Sapo e também na Euronews, aliás, fica disponível no canal YouTube em português, também pode ouvir o podcast do Se É ou Não e, claro, ler no Jornal Portugal Amanhã, que sai com o sol, geralmente, a sexta-feira. Conto consigo na próxima semana. Tchau. Tchau. Tchau.